trabalho, tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo, o assunto hoje é a recente guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o assunto é portanto inglês para negócios, business English, vamos ler e traduzir juntos essa matéria em inglês e eu conto com a sua participação aqui no bate-papo, digite por gentileza nome, cidade e estado de onde você participa e à medida que eu for lendo cada parágrafo, cada trecho, você me diz o que aprendeu de mais bacana, de mais interessante, vocabulário, pronúncia, gramática, o texto é bastante denso, o assunto é importante, é urgente e nos afeta a todos direta e indiretamente, se você estiver vendo a gravação, há índice na descrição para você já ir saltando para aqueles trechos do seu interesse, tem também o link para o artigo original lá no site da CNN, eu dou boa noite para quem está aqui ao vivo e em seguida vamos começar com a leitura, quem está aqui hoje, Euderico lá de Portugal, seja bem-vindo meu querido, Jonas Pereira também está sempre por aqui, Ricardo Luciana, Adriana Melo, Angélica Rodrigues, Zé Carlos Santana, Samuel da Silva, de Rondônia, o Zé Carlos é de Salvador na Bahia, Jonas Forte está lá em Fortaleza, se não me engano né Jonas, é isso mesmo, Angélica acho que é aqui de São Paulo, ah não, Jundiaí, está aqui do estado e Té Silva lá de Guarulhos, Washington, Uberlândia e Minas Gerais, Ricardo Camila Mendes do Rio, Alexandre Ailton, aqui da capital também como eu, eu falo aqui da zona sul da capital, Eliane lá de Vancouver está sempre aqui também, o Ivan de Bastos, outra figura sempre presente, lá de Pedro Leopoldo Minas Gerais, a Érica Moraes está por aqui hoje, Malu Rocha, também aqui de São Paulo, gente eu peço desculpas porque eu não consigo dar atenção a todos, se ficar alguma dúvida pendente, a conversa continua na sessão de comentários, vale para quem está ao vivo e vale para quem está no bate-papo também, vamos começar com a leitura então, eu já vou compartilhar a tela com vocês, aqui ó, olha que imagem bastante emblemática né, dos recentes entreveiros que estão acontecendo entre as duas superpotências, os Estados Unidos e a China, chegou também o Felipe Colela, aqui de Ribeirão Preto e o Idelson que vem sempre também, está lá em Colatina no Espírito Santo, que legal gente, que legal, muito bacana então já vamos começar com a leitura, está aqui o título da matéria e eu apareço aqui no cantinho para a gente ir conversando ao longo da leitura do texto U.S.-China trade war shows no sign of ending as new tariffs arrive então, a guerra comercial entre Estados Unidos e China não dá sinais de terminar a medida que novas tarifas, novas tarifas, novos impostos chegam, tá, é isso que está sendo dito aqui na matéria do texto, na matéria do texto não, na manchete do texto ou na manchete da matéria, vamos lá então, cadê, 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 aqui, antes de mais nada, aquele like bacana para dar uma força aqui para o canal e eu te prometo uma coisa, ó, vai sair daqui melhor do que entrou vai aprender alguma coisa, tá, então vamos lá ah, e hoje tem novidade, hein, hoje tem novidade no Clube Tecla Sap, vocês já devem estar sabendo quem está aqui com o nome em verde e aparece ali do lado um emoji colorido, tem amarelo, tem verde, tem vermelho são os membros do Clube Tecla Sap, mas tem, tem novidade, daqui a pouco eu conto para vocês então, vamos lá então, essa guerra comercial sino-americana, né, entre Estados Unidos e China, que já dura um ano aumentou substancialmente, aumentou drasticamente em agosto agora o mundo observa para ver se essas novas tarifas, esses novos impostos alfandegários que entram, que entram em vigor, né, que entram em vigor nesse fim de semana vão fazer com que as duas superpotências econômicas voltem à mesa de negociações ou então vai preparar o terreno, essas novas tarifas vão preparar o terreno para que haja ainda mais trocas de tiro, né, acusações ou trocas de insultos que são prejudiciais, damaging, prejudicial, nocivo, negativo ok, gente, o que ficou de novidade, o que você não conhecia trade war é uma expressão relativamente comum e é meio que deduzível, né, war é guerra, trade é comércio, geralmente comércio exterior então dá para deduzir o resto aqui acho que está tranquilo também, né, não tem nenhuma novidade assim muito diferente é, o Plínio Norte dizendo que o YouTube não avisou então Plínio, vale para você e vale para todo mundo o YouTube só notifica quem pede a notificação e, duas condições, também habilita a notificação no celular, no computador tá, são duas condições que precisam ser satisfeitas você precisa pedir o envio de notificação e o seu dispositivo, celular, iPad, computador, etc precisa estar habilitado para receber notificação também se não, não rola o Josué Aldo dizendo que só recebeu o aviso agora mas enfim, está valendo, gente, estamos no comecinho está valendo, chegou a clé à câmara também, seja bem-vinda watching the sea seems weird to me the world is watching to see o mundo está observando para ver é, engraçado mesmo é uma construção, não ela é muito comum porque o mundo observa para ver se vai acontecer uma coisa ou outra são duas possibilidades por isso que o mundo está observando observa para ver ou aguarda para ver né, talvez fosse até uma solução melhor mas bem observado aí, Gabriel a Brenda está chegando também Texas, geralmente, Felipe, é tributo, é imposto mas geralmente é nacional, né e tariff é a palavra que se usa geralmente para imposto de exportação imposto, tarifas alfandegárias esse tipo de coisa, tá essa é a distinção, assim não é rígida, mas é mais ou menos por aí ah, alright o YouTube me avisou, cheguei atrasada ok, gente, vamos lá chegou a Alexandre também de Manaus muito bom eu também trago uma novidade o PDF agora, gente vai vir com o glossário, ó mais recheado eu resolvi incluir também a definição em inglês para ajudar as pessoas que tem o nível já de pré-intermediário para cima para também aproveitar e ler a definição em inglês evidente que eu não vou ler tudo aqui para a gente não perder muito tempo mas o material fica aí à disposição de vocês vocês podem voltar assistir a gravação ou para quem é membro do clube receber o PDF tá então está aqui, ó Trade War Guerra Comercial não vou me ater à leitura da definição, tá fica para vocês depois estudarem com mais calma e to escalate não é escalar escalar montanha escalar o Himalaia não é nada disso é é agravar né quando você trata de um de um de um entreveiro assim internacional como é a a guerra comercial entre Estados Unidos e China e agora eu fiquei em dúvida viu se escalate também pode ser sinônimo de clime depois eu vejo no dicionário e coloco na descrição do vídeo, tá se eu falei bobagem aparece errada lá depois se alguém puder checar para mim agora eu agradeço também tá aqui, ó Dramatically que não é dramaticamente necessariamente não é sempre que você vai traduzir dramatic por dramático e dramatically por dramaticamente tá existem outras opções mais informações nesse post é o teclasap e weather também é distinção entre if e weather que sempre incomoda muita gente tá aí num post do teclasap e até Silva tá dizendo que às vezes o YouTube avisa às vezes não avisa olha lá tariff tá vendo a definição Felipe colela olha lá é a tax that a government charges on goods that enter or leave their country imposto geralmente de importação como eu tinha dito e to kick in é uma maneira informal de você dizer entrar em vigor geralmente Rafael geralmente é pra algo negativo quando é alguma divergência algum conflito internacional geralmente é assim que aparece não Erika daqui a pouco vai aparecer kick off é parecido mas é diferente kick in é geralmente pra entrar em vigor mesmo tá ou então quando você toma um remédio o remédio demora um pouquinho pra fazer efeito que é justamente isso é entrar em vigor começar a valer to kick in daqui a pouco vai ter kick off você vai ver climb em português também é escalar isso mesmo Bruno e atenção a pronúncia do B mudo o B não se pronuncia climb climb e é novidade o kick in para o José Aldo o Jonas também Jonas Pereira ah e o Plinio já chegou lá no dicionário obrigado Plinio escalate também é sinônimo de climb mas vamos deixar claro é um sinônimo mais formal não se usa assim com frequência tá obrigado pela pela confirmação vamos seguir economic tem vídeo no canal pra você entender a diferença entre economic e economical super power super tranquilo né super potência a Pathy disse que não viu nenhuma definição de escalate que combine com climb obrigado Pathy bom essa dúvida fica na errata depois não tô depois eu faço uma pesquisa com calma obrigado a vocês que estão fazendo essa confirmação pra mim set the stage preparar o terreno é uma expressão preparar o palco montar o palco literalmente mas a gente não fala assim em português e damaging atenção a pronúncia damaging que é prejudicial nocivo negativo etc alright muito bem gente então vamos comentar o seguinte na dúvida se escalar montanha é climb e aqui escalate no sentido de agravar intensificar geralmente quando você fala de algum conflito de algum atrito nesse sentido negativo vamos lá gente vamos lá the latest round of tariffs that the United States and China imposed on each other went into effect Sunday this volley kicked off after Washington announced early in August that it would impose 10% tariffs later raised to 15% on Chinese imports worth 300 billion Beijing countered with tariffs of 5 to 10% and about 75 billion worth of US goods essa última rodada de tarifas essa mais recente rodada de tarifas que os Estados Unidos e a China impuseram um ao outro entrou em vigor no domingo e esse tiroteio volley aqui atenção não é vôlei é uma troca de farpas troca de insultos esse tiroteio entre aspas teve início olha o kick off quem perguntou agora há pouco se era sinônimo de kick in olha lá esse tiroteio ou essa troca de insultos começou depois que Washington anunciou no início de agosto que iria impor impostos de 10% que depois subiram para 15% nos produtos chineses importados no valor de 300 bilhões de dólares Pequim contraatacou ou respondeu ou retrucou ou retaliou com tarifas ou impostos de 5% a 10% em cerca de 75 bilhões de dólares de produtos americanos ficou claro gente tudo em ordem dúvidas novidade para o Zé Aldo volley é volley com esse sentido não é muito comum mesmo deixa eu desligar o meu celular aqui para não tocar no meio da live olha só e nem roubar banda e nem roubar banda do da internet aqui para não ficar com áudio e vídeo ruim alright então é isso gente latest é o último mas no sentido de o mais recente tá a diferença de last e latest você confere aí no tecla sap e o Felipe está perguntando o que é esse goods a gente vai ver já Felipe são bens são mercadorias são produtos tá tá aqui o glossário vamos tocar mais rapidinho tá gente porque o texto é mais longo não vou ficar me detendo a cada verbete aqui do glossário e volley é isso mesmo olha lá insultos trocas eu coloquei ele tiroteio no sentido figurado troca de farpas troca de insultos bate boca também informalmente você pode dizer isso que quer dizer volley também além de voleibol né gente além do esporte olímpico tá aqui um vídeo com todas as modalidades olímpicas em inglês e em português confira aí se você se interessa pelo assunto e o Alexandre já tá me ajudando lá goods são produtos que vai aparecer aqui no glossário gente ó kick off também mais informações nesse post do tecla sap tem vídeo sobre as jogadas de futebol se você quiser saber mais expressões do mundo do futebol tá aqui o verbo to raise e aqui aparece olha lá goods que são objetos produtos bens mercadorias nesse sentido e to counter como verbo é revidar é retaliar é isso que quer dizer to counter que é o que a China fez os Estados Unidos impuseram impostos alfandegados nos produtos chineses e a China retaliou fez a mesma coisa com os produtos americanos ok senhoras e senhores tudo tranquilo podemos seguir Washington's latest move consumer in a bid to soften the blow to holiday shopping the US government has postponed the implementation of about half of them until December 15th então a medida mais recente tomada por Washington tem como objetivo os produtos chineses como televisão e vestuário e roupas que poderiam impactar o consumidor médio americano numa tentativa de atenuar este golpe nas compras de fim de ano o governo americano decidiu postergar ou adiar a implementação de cerca de metade desses impostos até o dia 15 de dezembro então o governo impôs o governo americano impôs impostos nos produtos de importação da China os produtos importados da China mas para não prejudicar as vendas de fim de ano resolveu retardar a implementação lá para o dia 15 de dezembro Alright gente Apparel a Adriana não conhecia apparel é uma palavra que se usa para você se referir a roupa no sentido de setor da economia as confecções em geral é isso que quer dizer apparel apparel e a pronúncia é essa mesma aqui move como substantivo target como verbo ter como objetivo almejar etc está aqui apparel é o schwa a primeira a primeira sílaba ali apparel apparel é sinônimo de close close também pegadinha de pronúncia clica ali depois para ver no tecla sap o que ou como se pronuncia close e bid além de lance além de como é que chama aquilo quando a empresa faz uma licitação quando a pessoa dá um lance numa licitação é bid é também uma tentativa tá in a bid to soften the blow atenuar amortecer o golpe é o Ivan de Bastos acho que foi escrever apparel aí o corretor meteu ali aparelho mas é apparel ah Plínio Norato google tradutor não querido não serve como referência viu Plínio já serve de dica para você e para todo mundo esqueça o google tradutor cara o risco a probabilidade de dar errado é alta procure em um dicionário confiável tá soften the blow a Juliana não conhecia a expressão aparelho tal apparel já tinha listo apparel bid e soften e atenção gente holidays ou holiday season nos Estados Unidos significa aquele período de festas tá não é só o Natal existem outras festas é que compõem esse período aí tá e shopping shopping a gente já sabe que é o ato de fazer compras né ir às compras e postpone tá ali postergar adiar retardar vamos seguir the additional tariffs come as concerns about slowing global growth are building and fear of recession stocks ui li tudo errado gente tá ruim o negócio vamos lá de novo the additional tariffs come as concerns about slowing global growth are building and fear of recession stocks several major economies essa construção é meio capriciosa a gente vai ver a tradução daqui a pouquinho vamos lá investors and executives around the world are desperate for any sign of whether the two countries will reach a truce soon esses impostos adicionais chegam enquanto as preocupações ou o incômodo né sobre uma desaceleração do crescimento global e o medo de uma recessão que está à espreita né estoque de estoque a mesma coisa está à espreita de várias economias importantes do mundo então não é hora de aumentar imposto em outras palavras o que o jornalista está dizendo esses impostos adicionais vem na hora que está todo mundo preocupado a economia global está crescendo menos e existe esse temor de uma recessão que afeta várias economias importantes do mundo os investidores e os executivos em todo o mundo estão desesperados para ter algum sinal né alguma indicação para saber se os dois países vão voltar ou vão chegar a uma trégua vão assinar um acordo de paz né uma trégua um cessar fogo isso que quer dizer truce 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 novidade para todo mundo então está aqui gente concern a gente já conhece que é uma preocupação to stalk que é o verbo estoquear que a gente ouve toda hora falar né que aquele fã meio maluco que fica assim rondando fica ameaçando fica sempre à espreita de um ator de uma atriz de uma celebridade em geral está aqui e aqui é o medo de recessão o medo da recessão está assim vai ter recessão vai ter recessão enfim é isso desperate atenção a pronúncia sempre pego no pé desperate desperate que é desesperado mesmo tá aflito isso come porque é separado viu rafael olha só voltando aqui the additional tariffs come é uma coisa os impostos adicionais chegam enquanto esse as aqui não é come as concerns they come enquanto a preocupação sobre desaceleração do crescimento aumenta a preocupação aumenta ok ficou claro né rafael e está aqui ó truce é uma palavra que se usa para armistício é um cessar fogo é uma trégua que é o que você espera numa guerra comercial como essa que a gente está vendo entre estados unidos e china desperate housewives olha que legal faltou o v ali no lugar do f viu adriana desperate housewives housewives que legal bem lembrado bem lembrado desperate não é desperate por favor isso truce armistício é quando os dois lados resolvem parar de atirar um no outro é isso que quer dizer viu ronaldo desperate heart é desperate o importante é você não se esquecer da pronúncia e aliás tem um monte de palavras nessa mesma linha tá tem aqui ó certificate um post no tecla sap com muitas dessas palavras que tem essa terminação e tem essa pegadinha de pronúncia dá uma checada lá depois vamos continuar president donald trump declined to say friday whether he will speak with chinese president xi jinping over the weekend o presidente donald trump se recusou a dizer ou seja declinou não quis dizer na sexta-feira se ele vai conversar com o presidente chinês xi jinping no fim de semana ou não tá esse weather é aquela coisa você tem duas condições se ele vai conversar ou não a juliana queria encontrar a tradução de trégua já achou é truce truce amazing do aerosmith desperate heart é da música amazing que legal gente aí o que vocês estão fazendo aqui de fazer associação eu acho espetacular perfeito associou com alguma coisa que você já conhece o risco de esquecer é praticamente nulo então vamos ver aqui o verbo to decline que é declinar no sentido de recusar rejeitar tá é isso que quer dizer decline agora um parágrafo sem nenhuma novidade lá I can't tell you but we're speaking to china I can't tell you whether or not I'm personally speaking to Xi Trump said eu não posso dizer mas estamos conversando com a China mas eu não posso dizer se eu estou conversando diretamente com o presidente Xi ou não afirmou o presidente Trump o José Aldo usando os emojis exclusivos emojis gente que o pessoal do clube ItaclaSap usa já já vou falar das novidades do clube ItaclaSap Trump Trump said badly managed companies are using tariffs as an excuse for their business struggles o Trump fiz com o Reinaldo Charles Tarek L struggle 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 a língua tem que ir lá no céu da boca e parar no meio all right é isso gente momento clube ItaclaSap momento merchan momento que você estava esperando vamos ver as novidades o que é o clube ItaclaSap é um sistema de financiamento coletivo do YouTube você tem no apoia-se no catarse no quicante etc o YouTube tem o dele que é esse aqui O YouTube, então, processa os pagamentos e cancelamentos. Isso é tudo com eles. Você tem acesso a benefícios exclusivos. E agora, gente, em níveis diferentes. Essa é a novidade do YouTube. Você pode agora... Quer dizer, os criadores de conteúdo, os donos dos canais, podem oferecer o benefício em níveis diferentes. O Felipe aí usando todos os emojis exclusivos. Vamos ver, então, o que é isso? Eu criei três categorias para dividir o conteúdo adicional que eu ofereço para vocês via Clube TeclaSap. Fiz agora um pacote mais simples, R$ 2,99 por mês. Pagamento recorrente, processado pelo YouTube, como eu falei. E vamos ver o que você tem de benefício aqui no pacote Silver, no nível Silver, que também é prata em inglês. Olha só o que você tem de benefício. Selos de fidelidade. Esse quadradinho, esse emojizinho na verde, como o tal do Euderico, do José Aldo Lira, ou então o vermelho da Camila Mendes, à medida que você vai ficando mais tempo no clube, esse selo muda de cor, indicando o tempo que você é membro do clube. Você tem também acesso a esses emojis personalizados, que o Felipe e o Jonas Pereira estão usando lá, que são exclusivos para os membros do clube. você também vai participar da página de agradecimentos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Todos os apoiadores aparecem ali com o nome naquela relação de apoiadores. Acesso exclusivo, as lives exclusivas, acesso exclusivo, as lives que eu vou fazer só para os membros. E também a possibilidade de votar nas enquetes para escolher os temas dos textos que a gente lê aqui juntos. Antes eu fazia isso publicamente, agora vai ser só para quem é membro. Vai lá, aquela enquete, você escolhe o texto que você quer ler. Gostaram? O pacote Gold continua com o mesmo valor, R$ 7,99. Para quem é membro, não muda nada. Tudo certinho, tudo como era. Então, no pacote Gold, você tem todos os benefícios do nível anterior, mais o PDF. PDF com o conteúdo educacional aqui, que eu preparo para vocês, com o glossário. Tudo isso que vocês estão vendo na tela, vai depois via aba Comunidade para os membros do clube Tecla Sapes. Tudo continua igual. E agora tem o pacote Platinum. Platinum. Você aprende a falar platina em inglês. Platinum. O valor é R$ 49,99 por mês. Também pagamento recorrente, como os outros dois. Mas o pacote é mais recheado. A cesta de Natal aqui é mais caprichada. Vamos ver agora o que tem aqui. Todos os benefícios dos níveis anteriores. Tudo aquilo que vocês já viram também está aqui no pacote Platinum. Mais o quê? Mais um e-book. Eu vou terminar um mês agora. Já estou preparando um e-book com todos os textos lidos nas lives aqui. Tudo num documento só, que você vai ter acesso com todos os links, todo o material adicional, tudo bonitinho, no e-book. E esse e-book vai ter o quê? Vai ter um áudio, vai ter um arquivo em MP3 com a leitura do texto na íntegra, sem pausas, para você ouvir tranquilo e acompanhar o texto em inglês. Ok, gente? Essa é a novidade. Mas não é só isso. Olha lá, faca guinça. Não é só isso. Google Classroom, uma plataforma educacional do próprio Google. Você vai ter acesso lá, esse material vai ficar pendurado na plataforma. Ali você vai receber atividades adicionais, você vai receber informações, vai ter as tarefas com as datas para você cumprir. Vai ser como se fosse uma escola virtual. Google Classroom, uma plataforma que eu conheci há bem pouco tempo e é espetacular. Quem não conhece ainda vai adorar. E, por fim, o Quizlet. Quem conhece o Quizlet, é uma plataforma digital de exercícios. Eu já estou preparando, aliás, já preparei, uma série de exercícios de vocabulário com o texto de hoje. Com o texto de hoje. Quem se tornar membro hoje do pacote Platinum, já vai ter acesso a esses exercícios. Flashcards, que é exercício de repetição espaçada, para você memorizar o vocabulário. Tem ditado, tem exercícios de listening, tem de ortografia. É um recurso também muito legal, muito bacana, que você vai ter acesso aqui no pacote Platinum. É isso, gente. Gostaram? Gostaram das novidades? Lembrando que eu continuo postando conteúdo gratuito aqui. Vídeos, lives, tudo gratuito. E que eu sou grato a todo mundo que está aqui presente, quem é membro, quem não é, está participando, está curtindo o vídeo, está dando like, está valendo, está ajudando. Se você quiser se tornar membro, é só clicar no botãozinho seja membro aqui embaixo para entrar para a comunidade e me ajudar a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. É isso, gente. Muito obrigado. E agora, o agradecimento nominal aos apoiadores do canal, os membros do Clube Tecla Sápia Menos de Um Mês, do Alexandre Ailton ao William Domingues. O pessoal está gostando, porque tem muita gente nova aí entrando nos dois pacotes novos de benefícios, está bem legal, está bem bacana. Aqui, há pelo menos um mês, a Ana Paula dos Santos até a Sônia Maria Machado. De dois a cinco meses, olha quanta gente bacana aí. Da Adriana Minervino até o Mauro Moutinho nessa primeira página. e agora, na segunda página, da Miriam Navarro de Joca Lima até o Xerxes Pereira da Cunha. Muito obrigado a todos vocês. Confira aí, se o seu nome aparece bonitinho. Agora, de seis a doze meses, o selo de fidelidade passa a ser vermelho. Da Amanda até o Marcos Bellis nessa primeira página. Está todo mundo aí? Estão se vendo aí? A Silma vai se ver na próxima página. No S. Olha lá, aparece a Silma ali? Aparece. Da Margaria M. Vieira até a Viviane Santos. A turma bacana aí que está há pelo menos seis meses no Clube Tecla Sap. Muito obrigado, gente, pelo apoio de vocês. Vamos continuar a leitura, pedindo mais uma vez aquele like bacana para dar uma força para o canal. Obrigado. Vamos lá, então. Global stocks spent much of last week in a state of anxiety. Trump's comments that China called to relay a desire to return to the negotiating table helped markets move higher. But Beijing's aloof response of foreign ministry spokesman said he hadn't heard about such a phone call reintroduced doubts. as ações no mundo inteiro global stocks as ações as bolsas no mundo todo passaram boa parte da semana passada num estado de ansiedade todo mundo esperando o que vai acontecer com essa história toda. Os comentários ou um comentário do Trump dizendo que a China tinha ligado para transmitir um desejo de voltar à mesa de negociações ajudaram os mercados a terem uma alta to move higher ir para cima mas a resposta indiferente de Pequim aloof desinteressado resposta assim é bem meh ou seja um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que não estava sabendo de ligação nenhuma não essa resposta que fez voltou a gerar dúvidas reintroduce doubt ok senhores e senhoras tudo tranquilo doubt atenção doubt não é aquela dúvida que você termina a sala de aula termina a aula e pergunta assim professor aí é question atenção aqui ó se você me pergunta no bate-papo I have a question tenho uma dúvida question doubt é dúvida existencial entendeu ou seja o cara está lá uma corretora um banco um investidor o que eu faço compro ação vendo ação então essa é a dúvida isso que é doubt onde vai parar essa história toda essa briga aí entre duas superpotências o que pode acontecer então isso que é doubt né ficou claro né gente alright vamos ver aqui o glossário rapidinho stock é ação anxiety atenção a pronúncia anxiety anxiety esse x tem som de z mesmo relay é transmitir retransmitir é passar pra frente corridas de revezamento em inglês é relay races e aloof aloof é assim tipo assim é tô nem aí foreign atenção a pronúncia foreign 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 é externo exterior das relações exteriores quando você tá falando de foreign minister ou foreign ministry ministry ministério minister ministro spokesman ou então spokesperson que é a palavra mais usada hoje em dia significa porta-voz ok senhores e senhoras o que que ficou de ah lá aprendi aloof vendo that 70 show tem um personagem estrangeiro que não entendeu a palavra aí o americano deu o sinônimo distant olha que legal boa gustavo novidade detectada a juliana tá dizendo aloof 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 pessoal não conhecia bastante gente a rosana adriana zé alto felipe turma toda aí aloof iva de baço também é relativamente comum felipe aloof vamos lá então the whiplash the whiplash tem duas pronúncias whiplash com sh pode ser aspirado não the whiplash effect has become so pronounced that even the slightest suggestion of good news from china later in the week sent markets on an upswing a commerce ministry spokesman told reporters that the country is willing to solve the trade problems with a calm attitude remarks that boosted wall street and asian stocks então esse efeito chicote o whiplash é chicotado esse efeito chicote esse efeito cascata foi tão pronunciado foi tão nítido foi tão evidente que até mesmo uma sutil sugestão de boas notícias a partir da China no final da semana fez com que os mercados tivessem uma alta upswing é um movimento para cima uma alta um porta-voz do ministério do comércio afirmou a jornalistas que o país estava disposto a solucionar os problemas de comércio exterior com uma postura calma calm atenção a pronúncia de calm o L é mudo atenção não fica nervoso o L é mudo calm calm attitude ou seja observações que impulsionaram as ações tanto em Wall Street nos Estados Unidos quanto nos mercados asiáticos ok gente Whiplash é nome de filme também né gente filme de 2014 em busca Whiplash em busca da perfeição acho que é assim o título em português tá ali a explicação e pronounced pronounced o som final ali é de T pronounced é algo pronunciado no sentido de marcante né nítido e slight é pequeno mínimo sutil e upswing como já vimos uma alta um aumento ok gente a Juliana não conhecia upswing e o Felipe não tava lembrando do slightest que já apareceu viu Felipe em várias lives aqui já apareceu slight é um pouquinho slightest é o pouquinho do pouquinho é o grau superlativo do adjetivo slight isso olha lá o Felipe já checou lá o filme Whiplash e upswing é estamos tratando de textos sobre economia né gente relações exteriores comércio internacional vão aparecer palavras assim mais rebuscadas mesmo é natural importante é entender a dinâmica e aí fica mais fácil de de encaixar as coisas vamos seguir ali atenção calm 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 keep calm keep calm não fala o L Remark Remark é uma observação um comentário uma consideração e to boost é dar aquele empurrãozinho dar uma impulsionada isso aqui é to boost vamos tocar it doesn't sound like a lot wrote Jeffrey Haley senior market analyst at Asia Pacific for Owanda in a research note Friday but given the fragility of markets earlier in the week investors would probably have continued streaming for the exit door without the comments from China he added não parece muita coisa parece que é bobagem né está dizendo esse analista o senhor Jeffrey Haley ele trabalha nessa empresa Owanda deve ser uma corretora de valores deduzo e analisa lá o mercado do da Ásia né Ásia do Pacífico numa nota research uma nota uma análise esses analistas estão sempre divulgando material de pesquisa né então por isso que chama research note mas dada a fragilidade dos mercados no início da semana os investidores talvez sem esses comentários lá without the comments from China que deram uma indicação de que vamos resolver o problema os investidores teriam feito o que teriam se mandado o que é se mandar teriam vendido a ação would probably have continued streaming streaming é vazar é sair correndo sair disparada para a porta de saída porta de saída o que é vender a ação isso causa claro uma certa turbulência no mercado então o ministério do comércio da China o porta-voz disse que não, não vamos tentar resolver então ah, beleza então vamos ficar com as ações mais ou menos isso estou resumindo grosseiramente como funciona o mercado acionário mas em essência é isso que quer dizer olha lá Wanda Corporation uma corretora com sede em Nova York beleza e atenção gente tem um monte de palavras que tem o L mudo não é só calm chegou no restaurante vai pedir salmão salmon salmon tem um monte de palavras aliás eu coloquei aqui está aqui L mudo está aí o link para você checar depois no teclasap está no blog tem um post lá com uma relação grande de palavras procura lá calm procura L mudo que você vai encontrar no teclasap.com.br vamos seguir ah, research já vimos várias vezes aqui pesquisa no sentido científico pesquisa acadêmica aqui stream que a gente conhece streaming de streaming de Netflix etc e tal mas aqui é um outro uso do verbo stream é ó sair voando vamos seguir gente estamos chegando no fim já that doesn't necessarily mean good news is just around the corner a entonação não ficou legal that doesn't necessarily mean good news is just around the corner ou seja não é para ficar contentinho ainda while Washington and Beijing are supposed to have another round of trade talks in September neither side has said when exactly those discussions will take place and China's commerce ministry suggested that new tariffs from the United States need to be taken off the table so the two sides can move forward ou seja não significa dizer que né tudo vai ficar bem daqui a pouquinho good news is just around the corner just around the corner é uma metáfora para dizer que está perto né dobrou esquina e já está tudo certinho tudo beleza entre os dois países não se por um lado né while se por um lado Washington e Pequim já devem anunciar uma nova rodada de negociações em setembro nenhum dos dois lados neither side nenhum dos dois lados afirmou quando exatamente esse diálogo essa conversa vai acontecer e o ministério do comércio chinês sugeriu que essas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos precisam ser retiradas da mesa de negociação table aqui é mesa de negociação para que os dois lados possam dar andamento possam dar prosseguimento às negociações Felipe não é para ficar contentinho ainda exatamente o que eu esperava de um artigo de finanças da CNN eu estou aqui para traduzir estou aqui para colocar no português claro ficou tudo certinho gente aqui trade talks taken off é o mesmo phrasal verb que você usa para tirar tirar roupa mas aqui take off the table tirar um imposto novo impôs uma nova tarifa alfandegária tem que tirar da mesa de negociação para a gente continuar senão não tem conversa por isso que está dizendo que não é tudo cor-de-rosa nem tudo vai às mil maravilhas está aqui take off to remove something especially a piece of clothing mas não necessariamente e to move forward é uma expressão avançar dar prosseguimento e nós estamos aqui para você traduzir ótimo obrigado Felipe Nando a recomendação em inglês já há bastante tempo é usar Beijing tá para se dizer Pequim Pequim também se falava mas é demodê tá não se fala mais Pequim assim em inglês Beijing é a recomendação tá porque se assemelha mais deduzo a pronúncia em mandarim acho que é por isso tá a Juliana não conhecia Just Around The Corner e o Euderico ah que legal o Euderico passou a ser membro agora ele já era membro né o Euderico já era membro do Clube Tecla Sap eu acho que ele passou agora para para Platinum ou então para Silver não sei o que ele fez lá mas enfim obrigado 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 Euderico por apoiar aqui o o Tecla Sap adorei essa qual é essa Adriana a tradução lá não é para ficar contentinho ainda calma 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 vocês sabem mercado não sou economista nada mas a gente sabe que mercado acionário é assim é muito sensível é muito volátil qualquer coisinha falou não falou deixou de falar pode causar altas e quedas e quedas violentas né o cara tequi de filmaço Euderico got it o Nando entendeu boa boa Nando obrigado vamos seguir gente está acabando está acabando vamos de novo the issue we should really be discussing is to cancel the increased tariffs on 550 billion worth of Chinese goods and to prevent a further escalation of the trade war Chinese Commerce Ministry spokesman Gao Feng told reporters Thursday he was referring to this weekend's tariffs as well as a hike in existing U.S. tariffs that Trump has threatened for October 1st é chuva está um barulho aqui ou é a ventoinha bom o problema que deveríamos estar discutindo de fato é o cancelamento desse aumento de impostos em 550 bilhões de dólares de produtos chineses e evitar um agravamento né uma uma piora é na 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 tensão nessa guerra comercial disse o porta-voz do ministério do comércio chinês o senhor Gao Feng as jornalistas na quinta-feira ele se referia a esses impostos que entraram em vigor agora no fim de semana assim como um aumento nas tarifas já existentes que o Trump ameaça impor a partir de primeiro de outubro ok gente a Silma dizendo vai ter que ver de novo né muita coisa é all right boa Jonas melhoras aí pra você querido cuide-se salmão foi uma das primeiras que eu aprendi salmon boa Plínio boa 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 ok gente issue issue pode ser um problema pode ser um tema um assunto uma questão várias opções prevent dúvida entre prevent e avoid tá aqui nesse link hike costuma ser caminhada né fazer uma caminhada e também pode ser um pico um aumento repentino assim geralmente com mercado de ações com preço de uma ação etc e o verbo to threaten to threaten é ameaçar threat ameaça esse sufixo in transforma o verbo perdão transforma substantivo em verbo tá threaten i believe the market has interpreted recent developments too positively wrote iris pang greater china economist for ing group in a note friday eu acho que o mercado interpretou os últimos acontecimentos com muito otimismo com otimismo exagerado disse ou escreveu iris pang que é economista que avalia o mercado chinês para o grupo ou no grupo ing e ela fez afirmação numa nota na sexta-feira hiking isso Felipe é o é o termo mais comum hiking é caminhar né fazer caminhada fazer trilha é isso que quer dizer hike mas aqui também é outro uso da palavra a Juliana também não conhecia como a Camila e o Marcos Santos tá chegando agora depois assista a gravação viu Marcos ok gente interpret coloquei ali palavra quase idêntica a português interpret mas por conta da da tônica da pronúncia interpret e também ali ó de ve development development que não é só desenvolvimento developments latest developments são os últimos acontecimentos os desdobramentos de um de um atrito né como esse aqui de uma guerra ainda não Silma quando a pessoa se torna membro no pacote platinum platina eu passo o link tá o link vai vai ser enviado a parte pra quem é membro e tudo isso viu Silma na via guia comunidade via canal ali é por ali que eu que eu me comunico com vocês ali eu consigo separar que informação vai pra cada pacote pra cada grupo que informação que é pública pra todos os inscritos tá é por ali ficou claro em primeiro lugar é muito difícil para o Trump recuar tão rapidamente afirma ela essa analista né Iris acrescentando que ainda não é certeza não há nenhuma garantia de que as negociações de setembro vão ter substância vão ter importância vão ser significativas first of all vai lá antes de mais nada em primeiro lugar tá aqui a expressão to back down back down phrasal verb também que é recuar retroceder geralmente numa negociação sure bet 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 é aposta sure bet mas aqui no sentido figurado de algo certo de algo garantido também você fala assim sure thing sure thing e meaningful meaningful algo significativo importante útil proveitoso último parágrafo gente vamos lá reta final even if they are both sides may just reaffirm to the other side their preconditions for further talks Pang added and for both this is likely to be that the other side first needs to make concessions this implies no progress então ela continua dizendo mesmo se essas negociações forem significativas forem importantes os dois lados precisam reafirmar um para o outro quais são essas precondições para que hajam negociações futuras ou adicionais para os dois lados o que isso significa que eles vão ter que primeiro exigir do outro lado concessões se eu estou de um lado exijo concessão do outro e o outro lado exige concessão minha o que isso significa o que isso acarreta progresso nenhum this implies no progress não haverá progresso nenhum segundo essa analista ok gente olha lá further que é adicional novo likely como advérbio provavelmente coloquei ele make pra vocês entenderem que make nem sempre é fabricar porque you make concession você faz uma concessão e o verbo to imply que significa implicar mas no sentido de acarretar indicar ou seja se um lado fica exigindo concessão do outro a coisa não anda acabou gente olha só um artigo longo denso um tema importante um tema espinhoso to say the least e a gente chegou ao fim com garbo foi ou não foi aqui pra vocês os links úteis como eu sempre peço aqui pra colocarem nos favoritos o one look a ferramenta que faz busca em mais de mil dicionários online o youglish faz busca em vídeos do youtube pelo conteúdo do vídeo excelente também clube tecla sap pra você participar aqui me ajudar a levar conteúdo educacional a cada vez mais gente teclasap.com.br barra clube ou então aqui embaixo no botãozinho seja membro e o textos mastigados um programa aqui do tecla sap com 125 textos como esse que a gente leu hoje com a narração mp3 exercício de vocabulário dá uma checada lá que você vai curtir e é isso gente muito obrigado pela participação de vocês eu vou deixar aqui agora o bate-papo na tela pra vocês se despedirem dando boa noite e me dizendo por gentileza o que de mais interessante você aprendeu a Angélica tá dizendo que não conhecia a Hayk com esse sentido o Marcos Aurélio me agradecendo good night bem técnico o assunto hoje muito legal boa Zé Aldo é economia né gente economia tá na veia não tem como fugir o que o Felipe aprendeu vale no sentido de troca né de discussão goods produtos apparel soften the blow truth aloof slightest e Hayk sentido aumento olha lá o Eudirico alterei pra platinum vou receber diretrizes sim Eudirico na guia comunidade já vou mandar uma mensagem porque você não é o único né tem outras pessoas também que fizeram a inscrição mais cedo ontem né a partir de ontem que o YouTube liberou pra mim esses novos pacotes então eu vou mandar mensagem pra já pegar vocês todos e já colocar lá nas com acesso com orientação obrigado mais uma vez pelo apoio a Angélica tá perguntando onde o que Angélica não entendi não entendi Angélica me explica aí por favor o Jonas Pereira aprendeu kick in escalate volley apparel truce anxiety aloof spokesman whiplash slightest pra gravar esse conteúdo na caixola elabora frases utilizando as palavrinhas que não conhecia boa Juliana essa é uma técnica espetacular funciona se não usar não tem chance nenhuma de guardar né espinhoso essa é a palavra boa Silma Rosana muito conteúdo mas muito bom o que mais gostei foi a dica de pronúncia principalmente em ca sempre disse errado agora não fala mais Rosana agora vai ficar bonitinho a pronúncia thank you one more time Ulysses thank you Wesley estão os textos onde estão os textos que textos Angélica seja mais específica por favor eu não votei nesse texto a parte moderadora está dizendo que votou num outro texto lá ok olha lá o José Carlos Santana me dizendo la volley set the stage whiplash effect foram as melhores traduções hoje muito obrigado Ulisses Ivan I learned so many words today thank you Ivan eu tenho algum direito Ulisses de acessar Angélica você é membro do clube tecla sap pacote gold que é esse que já tem um bom tempo você tem acesso ao pdf você tem que ir lá na página do canal e clicar na guia comunidade está ali no alto uma aba comunidade é ali que eu coloco as mensagens exclusivas para os membros do clube tecla sap e aí você baixa o pdf para ver a gravação revisar é muito importante thanks a bunch Katia obrigado quem mais aqui Mário Barros Filho ainda chego no horário sei que essa transmissão está disponível no youtube mas o bacana é poder interagir na hora ah legal Mário mas está valendo tá valendo obrigado aí pelo comentário Wesley good night Jonas me agradecendo I loved this live broadcast thank you I didn't know slightest upswing aloof e truce obrigado Adriana thank you Rosana thank you Juliana thank you Felipe alright você disse que existem Amanda Pazzinato Zank me conheceu a partir da colab com a Karina Fragoso amei sua didática obrigado Amanda seja bem-vinda que ótimo seja bem-vinda Fabia perdão Fabio desculpa Fabio cheguei dando like mas pena que novamente Fabio assista a gravação cara está valendo lá também olha só textos como você etc onde eles estão textos mastigados Angelica acho que isso é isso que você está perguntando teclasap.com.br barra tm esses textos estão num programa a parte teclasap.com.br barra tm de textos mastigados tm você vai lá e encontra mais informações acho que é isso que você quer saber estava acompanhando Ulisses na leitura e estou ficando bom ah que legal Plínio bom saber que você está melhorando até a próxima Zé Aldo boa noite pessoal boa noite boa noite thank you ah eu tenho que confessar uma coisa para vocês o último trabalho que eu fiz simultâneo eu trabalhei mais para inglês do que para português e me ajuda também viu gente sou veterano quarenta e tantos anos que eu estudo inglês o fato de ficar lendo os textos com vocês porque eu para preparar um texto eu leio sei lá oito ou dez então faz com que essas palavras fiquem mais sabe fresquinhas na cabeça isso ajuda até na produção de um veterano como eu de gente que que estuda inglês há mais de quarenta anos então imagina se não vai fazer bem para vocês também como o Plínio aqui está acabando de confirmar muito obrigado mais uma vez pela presença a gente se fala na próxima live valeu tchau tchau abração e aí Obrigado.